O papai foi comprando um gotinho ali no banheiro. O quê? Passa aqui! Alexandre, que palhaçada é essa? Eu não acabei, eu não caiu, eu não acabei. É um acidente, conta a outra. Eu juro. Alexandre, abre essa porta lá agora. É o que nós estamos tentando fazer nesse exato momento. Suba daqui todo mundo. Ali, ali tá tudo bem contigo aí dentro, meu parceiro? Claro que vai tá tudo bem com ele aí dentro, você acha que ele vai tá triste? Esse é meu marido, a minha tá mudando os cornos dele. Isso daí é amor, hein? Renata, calma, Renata, eu tenho certeza que tá tudo tranquilo aí dentro. Né, Ellen? Que silêncio é esse? Onde é que tá enfiado a boca dessa mulher que ela não fala? Ô, gente, ela só fica intranquilo, acho que tá tudo bem aqui dentro, tá? Ô, Renata, não pira! Isso, Alexandre, continua falando! O que é que eu tinha que falar? A gente não sabe onde é que tá a mão dele? Alexandre, vai palma. Continua falando e bota pra eu saber, eu sei se eu tô amando. Ô, amor, isso é ridículo, já. Bate palma, Alexandre! Canta um pouquinho também, vai! Isso, agora canta! Tem que comer aí, não é melhor a gente ir na cidade, comprar uma fechadura nova. Você tá maluca que eu vou deixar o meu marido trancafiado aí dentro com a privada de junho? Eu concordo, mas agora, parou de bater palma. Ô, gente, ela só, por que que vocês não vão lá fora, chamam o chaveiro que ele chega daqui a uma hora? Relaxa que a gente se segura aqui. Fica aí, segura aí, segura aí dentro! Fica aí! Posso achar pra fora tudo? Minha, eu posso! Agora, agora! Não, agora! Deixa ela aí! Não, deixa! Eu vou te... Ai, minha cabeça! Eu sou!